Tem misericórdia de mim Tudo que eu não quero fazer Isso não é bom pra mim Conto contigo pra me ajudar Tem misericórdia de mim Adeus Eu não quero te esquecer Pra sempre Tudo que eu não quero fazer Eu faço Mas tenho tanto amor por ti Tem misericórdia de mim Não posso entender Tem misericórdia de mim Adeus Eu não quero te esquecer Pra sempre Tudo que eu não quero fazer Eu faço Mas tenho tanto amor por ti Tem misericórdia de mim Oh, faz de mim uma bênção Tem misericórdia de mim Sem misericórdia de mim Adeus Eu não quero te esquecer Eu não quero te esquecer Pra sempre Tudo que eu não quero fazer Eu faço Mas tenho tanto amor por ti Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Oh, faz de mim uma bênção Eu não quero te esquecer Eu não quero te esquecer Pra sempre Tudo que eu não quero fazer Tudo que eu não quero fazer Eu faço Mas tenho tanto amor por ti Tem misericórdia de mim 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 Tem misericórdia de mim